Bom dia, são 8 horas da manhã e eu acordei sozinha. Hoje é dia do evento, Campinhos Anime Fest, de 21 de agosto. E eu ia acordar 8 e meia pra me arrumar, acordando sozinha 8 horas. Então, é nóis, vamos já conversar, né, pra já adiantar tudo. O evento sobra meio-dia, mas eu tenho que tomar banho, arrumar o cabelo. Eu pintei o cabelo ontem, mas tenho que fazer chapinha nele, dar os cachinhos nele. E eu tenho a pintura corporal que eu vou fazer com o cosplay. Tem várias coisas pra fazer, eu sei que vai demorar. Aí eu tenho que comer também, então é bom já conversar. Então vamos lá, esse é o vlog de preparação para o dia do evento. Vou fazer meu cosplay do Hades, como vocês já viram o unboxing no outro vídeo. Eu espero que ele fique muito legal e que vocês gostem. Está chovendo lá fora, hoje está um lindo dia. Pelo menos pra mim, mas não pro evento, porque grande parte da área do café é aberto. Então, vamos ver o que vai dar. Pra falar a verdade, os preparativos pra esse evento já começaram antes, claro, com roupa e tudo mais, sabe? E beleza. Os preparativos que envolvem a minha pessoa, a minha cara, a pele e tudo, começaram ontem. E ontem, por exemplo, que nem eu falei no começo do vídeo, eu tinha pintado o cabelo pra ele ficar mais azul. É um pouquinho verde do desbotamento, então ele ficou mais azul. Tirei as sobrancelhas, deixei elas bem finas e ralinhas. Diquilei minhas pernas, porque eu vou colocar uma meia calça legal. Ah, fiz as unhas, óbvio. Eu já tava cagada, né? Porque tentei usar isso aqui e não consegui. Eu sou muito burra, muito inútil pra fazer umas coisas assim, manual, com a minha própria mão, pra mim mesma. Então, agora eu vou tomar banho. Bom, eu acabei de tomar banho. Limpei meu rosto com sabonete normal e água quente. E agora eu vou esfoliar o rosto com o joelhante da Nigra, que é isso aqui. Isso aqui dá bastante também, era limpar os polos melhores e tudo mais. E aí depois eu vou ensaguar na pilha e não no chuveiro, porque a água gelada, ela fecha os polos. Então, água gelada. Eu já falei isso no meu vídeo de dicas da maquiagem no dia do evento. Vai estar aí nos cards aí em cima, umas dicas de como fazer a maquiagem no dia do evento. Umas dicas básicas assim, tipo, pra tudo dar certo, sabe? Não dar nada errado. Então, vamos lá para o próximo passo e depois o cabelo. Eu estou aqui admirando a chuva. É uma chuva muito gostosa. Quero ver não poder o evento. Por isso, eu estou ligando o computador pra poder ouvir música enquanto eu faço a chapinha. Por quê? Pra poder ver se eu escolho alguma coisa pra cantar no anime aqui. Ainda não sei se eu vou cantar. E eu decidi isso, tipo, ontem à noite, se eu ia pensar em alguma coisa pra cantar. Então, não tá ensaiado, não sei. Se for cantar vai ser lá, só Deus. Então, é isso aí. E aí, que tal o cabelo assim? Com os cachinhos nas pontas? Hum, não sei ainda. Dia do evento eu não sei o que eu faço no meu cabelo. Eu acho que assim fica legal, né? A Giovanna talvez venha aqui mais tarde. E se ela vier, eu vou pedir pra ela trazer alguns peitos de cabelo, porque eu não pego. Esses cachos vão sair ao longo do dia, com certeza. Certeza, tipo, absoluta. E eu acho que eu já decidi a música que eu vou cantar. My Song, do Angel Beats, da banda Girls That Monster, do anime. Que eu adoro. Melhor anime. Esses são os sapatos que eu vou usar. Eles são bem cheios de poeirinhas e eu vou tirar com esse rolinho da 3M. Acho que vai tudo certo. Enquanto isso, ainda está chovendo. E eu estou ouvindo a música que eu talvez vou cantar. Que é My Song. Adoro essa música. Deus. Olha essa sujeira que saiu dos sapatos. Melhorou pouco, mas, sei lá, ainda falta um pouquinho, eu acho, né? Ai, o YouTube colocou a reprodução automática. A cena do Ani, que ela canta aquela música. Olha, meu Deus. É tão legal. Melhor personagem. Já são nove e meia. Eu arrumei o sapato, Arrumei o cabelo e prendi o cabelo Pra poder manter os cachinhos nele, ali no meu rabinho. Espero que mantenha, né? Não sei, não. A chuva está piorando. Sim, sim. O típico evento vai por água abaixo. Realmente, literalmente. Não é mesmo? É mesmo. Mas agora eu não sei se eu já como, que eu vou ficar com fome. Não sei se eu já começo a fazer maquiagem e se eu já gravo a maquiagem. Tenho medo. Estou com medo de não ficar bom. Porque eu não testei a maquiagem completa. Que nem eu sempre mando vocês fazerem. Eu sou a vida louca. Então, faça o que eu digo, não faça o que eu faço. Testem a maquiagem inteira antes de ir pro evento com o seu cosplay. Senão você vai ficar aqui no cagaço, que nem eu. E é isso aí. Nove e meia. Vou decidir aqui o que fazer. Eu já estava separando os meus cartões de visita. Estou sentada. Para divulgar o meu canal. Para as pessoas puderem tirar foto comigo e pedir para elas me mandarem. Olha que legal. Quantos. Ah, que bons. Cozinha francesa. Chamada Restodonté. Pizza e Coca-Cola. Tudo o resto mesmo. Delicioso. Adoro. São dez e vinte. E agora eu estou definitivamente ficando mais nervosa. Eu coloquei o meu fós 3. Estou vestindo ele. Para poder fazer a marcação de até onde eu vou fazer minha pintura corporal. Então, por exemplo, ele vem até aqui e eu vou pintar mais ou menos até aqui. Para ter uma garantia de que não vai aparecer esse estitado. E essas coisas. Agora eu vou correndo a me maquiar já, né? Que c***. Quase dez e meia. Eu sou muito trouxiana. Eu achei que tinha muito tempo ainda, mas não tem. Ai, c***. Eu vou começar a gravar a make e já está tudo aqui. A minha iluminação. Olha que iluminação f***. Um monitor aceso. Lindo, né? A webcam que eu gravo os vídeos. E o monitor que está gravando realmente a... Isso. Que está gravando os vídeos. Então é isso aí. As maquiagens ficam aqui. Sim. Obviamente maisena para fixar. E eu estou usando... Vou usar, na real, uma tinta aqui. Eu vejo aqui. Vocês vão ver. Que isso aqui é mágica. Eu fiz uma coisa muito mágica. Isso aqui é uma base. É... Na verdade são, acho que, sei lá, uns 40 gramas de base. Base de rosto normal. E é da Anaconda, cor bege. Um tubo inteiro, praticamente. Com um pouquinho de panqueque. Cadê o panqueque? Vamos pegar o panqueque. Aqui. Eu tirei isso aqui do panqueque. Eu diluí metade disso aqui em água. E misturei na base. E o resto eu quebrei em pó. E joguei dentro dele mesmo. Sem diluir na água. E aí, resultou nessa magia. Não gravei porque, né... Foi na cagada mesmo que aconteceu isso. E eu vou podendo assim, com as coisas na cagada. Então vamos lá gravar esse vídeo logo. História mesmo. Então vamos lá. Tudo bem? Estou aqui esperando secar a cola dos meus cílios para finalizar a minha maquiagem. Que está basicamente pronta. A Giovana já está esperando. E ela vai pintar as minhas costas também. Que eu preciso, né? Não consigo sozinha. Então acho que já deu. Vamos ultimar. Coloquei esses cílios. Estava difícil. Olha quem está aqui. Giovana. Linda, maravilhosa. Motorista do rolê, como sempre. Amiga de Todas as Horas. Que vai pintar minhas costas. Yeah! Meu Deus! Vamos lá? Vamos. Certeza que não pega? Eu estou ficando... Chacoalha mais. Agora chegou. Agora chegou. Essa p***. Eu sou um Smurf. Então agora está tudo pronto. Meu cabelo está pronto. E eu vou gravar o final do meu vídeo lá do Hades. Eu estou gravando a maquiagem. Vai ter o vídeo da maquiagem. Complexo para vocês, como sempre. Tutorial gramal. E agora eu vou pôr também Laroupizia. Colocar minha roupa. Que foi feita pela trapézia. Linda, maravilhosa. Se você não viu o unboxing ainda para ver a minha reação, a primeira prova da roupa e tudo mais, clica no card aí em cima que vai ter como eu fiz, como foi quando eu recebi a minha roupinha. Tá bom? Então, esperem aí. Tchau! Estamos acabando. A Giovana está cortando. A Larissa está acabando. O detalhe finalzinho que ela fez de biscuit. Linda, maravilhosa. E a Giovana está toda azul ainda. A Giovana está ficando azul. Linda. Estamos de volta. Essa. A Giovana está todo azul. E a Gleiche. Obrigado. Estamos de volta, tomei um belo de banho bem namorado e eu não podia sair, acabar o vídeo sem mostrar pra vocês a minha depressão, porque eu tô bem cansada, meus pés estão muito, 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 muito mortos e ainda tenho uma bagunça enorme pra arrumar aqui em casa. Eu acabei de terminar de aspirar minha cadeira, que eu estava aspirando enquanto eu lembrei dela, lembrei de gravar vídeos, né, porque eu faço isso na minha vida. E ainda tem tudo isso, arrumar toda essa mesa e o chão, que deve estar cheio de farinha. Farinha não, maisena. O que dá na mesma, não é, meu? É mesmo. E depois de guardar tudo isso, tem que limpar tudo isso, tirar o pó, lavar os pincéis, jogar algumas coisas fora. Meu Deus, isso é muito triste. É isso aí, então é nessa que eu vou. Eu sou o Detonator e se inscreva no canal, a careta do panda. Obrigada.